Música Vamos orar Pai querido, ao abrir tua palavra elevamos nossa voz ao trono de tua graça para suplicar a assistência do Espírito Santo neste estudo em nome de Jesus, amém Amém Para começar o estudo desta, de hoje vamos a ler 1ª de São João, capítulo 4, versículo 1 Diz assim Amados, não deis crédito a qualquer espírito Antes provai os espíritos se procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora Interessante A advertência de Deus através deste texto é que muitos falsos profetas têm saído pelo mundo Ora, se há muitos falsos profetas quer dizer que há também algum profeta verdadeiro Porque para ver o falso tem que ver o verdadeiro Se não há o verdadeiro, não pode haver o falso Então, há algum profeta verdadeiro ou pode haver profetas verdadeiros A minha pergunta é O que acontece se amanhã alguém aparece e diz Eu sou profeta, Deus me chamou Deus me revelou esta noite Eu sou profeta, Deus me deu o dom de profeta Nós devemos acreditar, nós devemos crer Então, devemos ser orientados pela palavra de Deus E a palavra de Deus diz assim Amados, não deis crédito a qualquer espírito Não é só acreditar que qualquer um se levanta Eu sou profeta, não, não, não Antes, diz Provai os espíritos Então, a Bíblia nos dá pelo menos quatro provas Para ver se uma pessoa é verdadeiramente profeta de Deus ou não A primeira prova está aqui No versículo 2 E versículo 3 Diz assim Nisto conhecereis o espírito de Deus Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus Pelo contrário, este é o espírito do anticristo A respeito do qual tem dissolvido que vem e presentemente já está no mundo Primeira prova Se alguém diz, eu sou profeta Muito bem O que essa pessoa fala E o que essa pessoa escreve Confessa que Jesus Cristo é o filho encarnado de Deus? Se ou não? Se ele não declara que Jesus é o filho encarnado de Deus Por mais bonito que fale Por mais milagres que faça Por mais profecias que diga Ele não é espírito de Deus É um espírito demoníaco Não devemos crer Essa é a primeira prova Se confessa que Cristo é o filho de Deus Mas tem outras provas mais na Bíblia Aqui em São Mateus capítulo 7 Versículo 15 Encontramos mais uma prova Para ver se um profeta é de Deus ou não Diz-se a cautelaivos Versículo 15 A segunda maneira de ver se alguém é profeta Observa a vida Observa a vida Como é a vida dele Como é a vida familiar Como é a vida pessoal Como é a vida financeira Como é a vida como cidadão É honesto É responsável É equilibrado Porque A um verdadeiro profeta Se conhece pelos seus frutos Observa os frutos Não tenha pressa em dizer que sim ou que não Observa E veja Veja Quais são os frutos que aparecem na vida dessa pessoa Mas não é somente isso Há uma terceira prova Para ver se alguém é profeta De Deus ou não Está em Isaías Capítulo 8 Versículo 20 Diz assim Talvez Dezenove Quando vos dizerem Consultai os necromanos Amantes e os adivinos Que chilejarem e murmurarem Acaso não consultará o povo ao seu Deus A favor dos vivos Se consultarão os mortos Então vem aqui a prova do profeta A lei e ao testemunho Se eles não falarem desta maneira Jamais verão a alva Em outras palavras A terceira maneira de saber se um profeta é de Deus É se tudo o que ele falar Está de acordo com a palavra de Deus Com a palavra de Deus Agora vamos dizer que a palavra de Deus Diz O dia do repouso verdadeiro é o sábado Aí vem o profeta e diz Não, é o domingo Pronto, já para mim É uma prova de que este não é profeta de Deus Porque se fosse profeta de Deus Tudo o que falaria Falaria de acordo com a lei E com o testemunho Testemunho Ou seja O que ele fala Deverá estar de acordo com a palavra de Deus Terceira prova E finalmente a última prova Deuteronômio Capítulo 18 Versículo 21 e 22 Diz assim Se disseres no teu coração Como conhecerei a palavra que o Senhor não falou Sabe que Quando esse profeta falar em nome do Senhor E a palavra dele se não cumprir Nem suceder como profetizou Esta é palavra que o Senhor não disse Com soberba a falou tal profeta Não tenhais temor dele A quarta prova é Se as profecias que aquele profeta apresenta Se cumprem ou não se cumprem Se não se cumprem Profeta falso Se se cumprem Profeta verdadeiro Agora Para um profeta ser autêntico Não precisa ter uma destas características Ni duas, ni três Para ser um profeta verdadeiro Tem que ter as quatro juntas Primeiro Confesar que Jesus Cristo é Deus encarnado Segundo Seus frutos Têm que ser frutos bons Terceiro Deve falar de acordo com As ensinanças Os ensinamentos bíblicos E quarto As profecias desse profeta Devem se cumprir E a igreja adventista Acredita Que em nossos dias Não agora Em nossos dias Mas pelo menos no século passado Estas características De um profeta verdadeiro Se cumpriu Na vida E no ministério De uma mulher Chamada Helen White Por isso Nós acreditamos Que ela é Ela foi em vida Uma profetisa de Deus Passou Quando você fala em Dom de profecia O que é dom de profecia Dom de profecia É você ter visão Basicamente é isso Bom Deus disse que O espírito distribui Dons Há uns O dom da cura O dom do ensino O dom da pregação O dom do evangelismo O dom da profecia Evidentemente A Bíblia não enfatiza O profeta Enfatiza o dom Que Deus deu ao profeta O dom de profecia Dom de profecia Não é apenas ter um sonho Ou uma visão Um sonho Uma visão Todos nós podemos ter Um dia na vida O dom de profecia Tem que ver com Toda uma vida Todo um ministério Desenvolvido ao longo De anos Inclusive porque Por causa de uma visão Ou de um sonho Um sonho Você não pode avaliar As quatro provas De um profeta verdadeiro Para ninguém Pastor O senhor citou aí O nome de Ellen White Não é? Dizendo que a igreja Adventista aceita Essa mulher Como uma profetisa De Deus Agora Eu tenho na Bíblia Aqui registros Do que os profetas Do passado Fizeram A forma como eles foram Usados E essa mulher Como é que ela foi usada Por Deus Como é que o senhor Pode me provar Que ela foi uma profetisa Ela foi usada Da mesma maneira Que os escritores Da Bíblia Foram usados Ela recebeu mensagens Através de sonhos Através de visões E ela escreveu E pede para ele Me dá uma opinião Desse livro O educador Que não conhece O que ela escreveu São coisas extraordinárias A Bíblia Por que nos nossos tempos Por que nos nossos tempos E eu considero Essa mulher Em Lohat Uma profetisa Dos nossos tempos Porque um século Atrás É pouco tempo Perto de 3 mil anos Por que no nosso tempo Só essa mulher Foi utilizada Como profetisa Ah não sei Isso Haveria que perguntar A Deus Haveria que perguntar A Deus Porque Deus sabe Quem escolhe profetas É Deus Quem dá a mensagem É Deus Por que dá um E por que não deu a outro Só Deus sabe Agora eu sei uma coisa Se Deus não levanta Profetas em nossos dias Exato É porque tudo Que já nos revelou É suficiente E se ele precisar Que precisa Nos revelar Alguma coisa mais Ele vai levantar Um profeta Pastor Lutero começou Com a frase Só escritores A Bíblia por ela Só por ela mesma Eliminando Outras pessoas A Igreja Adventista Ela utiliza A Bíblia E os escritos De Ellen White Não A Igreja Adventista Tem fundamentado Suas 28 doutrinas No princípio Da sola escritura A Bíblia E unicamente A Bíblia Se Helena de White Nunca tivesse existido As 28 doutrinas As 28 doutrinas Da Igreja Adventista Seriam as mesmas 28 doutrinas Que ela tem Nenhuma doutrina Da Igreja Adventista Foi tirada De escritos De Helena de White Todas nossas doutrinas Estão fundamentadas Únicamente na Bíblia Tanto assim Que nesta série De estudos Eu nunca mencionei Para nada Helena de White A não ser Neste estudo Que tem que ver Com o dom de profecia Mas pastor Profeta por profeta E os dois Cumprindo Esses quatro requisitos Que o senhor colocou aqui Os dois Têm assim O mesmo grau De importância Então a Helena de White Ela é tão importante Quanto a Bíblia Ela Os escritos dela São tão importantes E santos Quanto a Bíblia É assim que eu tenho que entender? Sim Você pode Entender dessa maneira Acontece que Helena de White Não fala nada Que está em contra Da palavra de Deus Portanto Se você Cree na palavra de Deus Está creando Em Helena de White Porque tudo que ela escreve Está de acordo Com a palavra de Deus Nada que ela escreveu Está fora da palavra de Deus Crer nela É crer na palavra de Deus Crer na palavra de Deus É crer nela A não ser que ela Num momento Tivesse dito Isto aqui vai mudar A Nesse momento Ela Era uma evidência De que ela Não é profeta de Deus Mas pastor Veja só Nós já estudamos também A respeito de várias igrejas Que nós temos hoje em dia Várias doutrinas Várias formas de interpretação Da Bíblia E as pessoas podem achar Que existem outros profetas Nos dias de hoje Pessoas que se levantem E falem exatamente O que eles acreditam Então vamos provar As provas bíblicas Confessa que Jesus Cristo Está vindo em carne Os frutos da sua vida E da sua obra Tudo que ensina e fala Está de acordo com a palavra de Deus As profecias se cumpriram Se é assim É profeta de Deus O que Ellen White Escreveu Todos os seus escritos O senhor mencionou Que é uma pilha de livros Todos eles Em este momento Não temos o tempo Para mencionar tudo isso Sim Absolutamente nada Porque se eu fizesse Ela não poderia ser profetiza Num processo de estudo Então pastor Como é que seria Eu posso ficar Olhando para os escritos dela Olhando Analisando Estudando E posso negar Não negar Mas colocar Ou renegar A Bíblia Num segundo plano Sendo que ela é inspirada Profetiza Da mesma forma Absolutamente Ela inclusive Escreveu E disse assim Meus escritos São uma luz menor Que ajudam A iluminar A luz maior Que a palavra de Deus Mas qual é a diferença A diferença é a seguinte Você lê Os evangelhos E vê Cristo morreu Por nossos pecados Mas se você pega O livro desejado De todas as nações Aí ela comenta O amor de Cristo Esse amor maravilhoso Que levou Se não muda nada Mas é como se você Tivesse um comentário Mais amplio Apoiando tudo aquilo Que a palavra de Deus Diz Não mudando Nem alterando nada Pastor A Bíblia fala Em falsos profetas Falsos cristos Até Nós temos que ficar Então alertas Nesse período Em que nós vivemos Da história Porque vão surgir? Claro que vão surgir Um dos sinais Da volta de Cristo É o surgimento De falsos profetas E falsos profetas Operando milagres Expulsando demônios Fazendo curas milagrosas Mas Qualquer um Que aparecer Dizendo que é profeta Aqui estão As quatro provas bíblicas Confessa Que Jesus Cristo É Deus Frutos O que fala Está de acordo Com a palavra de Deus Profecias Cumpriu É profeta de Deus Não cumpriu Por mais Não mas Olha Curou meu irmão Do câncer Não interessa Porque fazer Milagres Não é prova De ser um profeta de Deus Ao contrário Eu já li várias vezes Mateus 7 Que diz Que muitos dirão Mas em teu nome Não expulsamos demônios E Jesus dirá Não vos conheço Afastai-vos de mim Nunca os vi Então não basta fazer Obras prodigiosas Tem que ajustar a vida A palavra de Deus Pastor O senhor falou sobre A Tanto quanto Né Elion White Estudou Até a terceira série Era uma pessoa Que não tinha Muitas instruções Porque não teve oportunidade Não porque Seja bom Não estudar Sim Mas eu também sei Que a Elion White Teve um problema De saúde muito grave Como agora Eu posso entender Que as visões Que ela tinha Não eram fruto De alucinações Mas realmente Alguma coisa Que vinha de Deus Porque se fosse Um fruto De alucinações Eu imagino Que as coisas Que ela escrevesse Não bateriam Com a palavra de Deus Não combinariam Não concordariam Com a palavra de Deus Comezaria a escrever Coisas mirabolantes Que não encaixam Na realidade Da palavra de Deus Mas tudo Que ela escreveu Está de acordo Com a palavra de Deus E para cima de tudo As quatro Provas bíblicas Se encaixam Na vida E no mistério De essa mulher O problema Que pode acontecer Com muitos adventistas É Algo que você Já falou E quero enfatizar As pessoas Deixam a Bíblia De lado E pegam os livros Dela Como se fossem A sustituição Da Bíblia Eu acho Que se ela Ressuscitasse E visse que Alguém está fazendo Isso Ela teria Um momento De tristeza Muito grande Porque ela nunca Pensou fazer isso A palavra de Deus É a palavra de Deus Os escritos dela Não são para Sustituir a palavra De Deus Em absoluto O senhor afirmou Mas eu queria Que o senhor Explicasse um pouquinho Mais A igreja adventista Então não precisa De Ellen White Para provar Nenhum dos seus pontos Doutrinários Absolutamente Volto a repetir Nesta série de estudos Eu não usei Um escrito dela Para provar Uma doutrina da igreja Somente a Bíblia E nada mais Do que a Bíblia Pastor O senhor Só mais uma última pergunta O senhor mencionou Que essa mulher Ellen White Ela era uma pessoa De pouquíssima cultura Segundo ano primário Quer dizer Quase nada Quer dizer Deus utilizou isso De uma pessoa Tão simples Para uma mensagem Tão grandiosa Talvez Talvez essa seja Inclusive Uma das evidências De que a obra Que ela fez Não foi uma obra Humana Foi uma obra Divina Porque Como pode escrever Coisas tão profundas Sem ter o preparo Para escrever isso E essas coisas Que muitas vezes Coisas que ela escreveu A ciência não aceitava E hoje Os últimos descobrimentos A ciência Estão comprovando Que ela tinha razão E escreveu isso No século passado Fica o desafio Para você Quer saber Quem foi Helen White Leia um livro dela Leia o caminho A Cristo Leia o desejado Para todas as nações E depois de ler Então comece a julgar A avaliar Mas abra seu coração E cresça Na sua experiência espiritual Cada dia com Jesus Deus o abençoe